Pastor, eu tenho uma úlcera, esta úlcera pode ir embora hoje, ô glória, eu não sei o que tu fez pra chegar aqui, e nem quanto tu gastou pra chegar aqui, mas tu não vai gastar um centavo se você provocar o teu milagre, você quer sair em casa e vai ouvir, e vai assistir, receba o teu milagre, na tua casa, na tua família, receba! Estamos aqui no setor 4 da Assembleia de Deus de Vila Maiuatá, subsédio de Jerusalém, aqui na Vila Correia, com o pastor Wilkso Castro, ele que é presidente dessa igreja aqui na Vila Maiuatá, e hoje encontram-se aqui na Vila Correia, participando desse congresso de missões, que é um sucesso na comunidade religiosa. Pastor, fale um pouquinho desse congresso de missões, e o que a igreja Assembleia de Deus está desenvolvendo pela região ribeirinha do município de Garapemirinha. Bom, Adriano, esse congresso está sendo diferencial, o diferencial da igreja da Assembleia de Deus em Maiuatá. Todas as noites nós estamos com um público recorde, público recorde. Estamos hospedados dentro de uma balsa, de rios em rios, levando a palavra do Senhor. Está aqui ao meu lado o primeiro vice-presidente, o pastor Gesso, que está nos acompanhando nesta viagem. O pastor Gracinei, que está nos acompanhando nesta viagem. Tem aqui também o presbítero Rosivaldo, que tem sido parceiro nosso, né, na recepção. Então, esse congresso está sendo extraordinário de Deus. Muitas almas têm se rendido aos pés do Senhor. Cura divina, meu coração está repleto de alegria. É a quinta noite. Amanhã vamos para o setor 5. E no domingo vamos para o setor 6. E na segunda-feira, encerrando, no Templo Central de Maiuatá, o pastor Juarez Tavares estará pregando a palavra do Senhor. O cantor Fabiano Barcelo e banda, e você não pode perder, a Assembleia de Deus em Maiuatá espera por você, dia 31, no Centro de Eventos da Assembleia de Deus, para o grande encerramento do nono congresso de missões. Levanta as tuas mãos e declara isso, vem! Sai, 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 eu recriador, recebi autoridade, por isso estou dizendo, quer no corpo, quer na alma, chegou a hora de sair. Sai, não é o pedido, eu não tenho adorar, a atenção de curar que vão dar e morar, eu sinto que já tem alguém curado aí, eu te dou! É tempo de curar! Estamos aqui com a Ketlin Castro, ela que é membro da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Vila Maiuatá, e está participando desse congresso de missão ativamente. Ketlin, como é participado, uma missão como essa, que vocês entraram dentro de uma embarcação e trabalham o evangelismo nas regiões de Beirinhas, do município de Garapemiria, região nordeste do estado do Pará. Conte para os nossos espectadores. Está sendo incrível! Eu não sei, mas o meu coração, durante esses dias, está ardendo. Está sendo incrível ver famílias sendo impactadas com a obra de Deus. Eu não vou dizer mentira, porque não está sendo fácil. Vai de casa em casa, é claro, mas a presença de Deus está se fazendo presente, e muitos jovens estão sendo alcançados. Muitas famílias estão sabendo que Jesus é o único que salva e liberta. E, para mim, é um momento muito especial esse que nós estamos vivendo. E eu espero que muitos jovens, assim como eu, sejam impactados com tudo o que está acontecendo no congresso de missões, porque, na minha opinião, e eu acho que na opinião de muitos outros, estão sendo os melhores momentos da minha vida. O que é o que está acontecendo no congresso de missões, O que está acontecendo no congresso de missões, Estamos aqui na Vila Correia com dois presbíteros da Assembleia de Deus, o Sr. Dinho e o irmão Nenca, que além de presbítero é vereador em Guarapimirim e participa desse congresso da Assembleia de Deus em Vila Maiotá, o Congresso de Missões. Hoje, qual a importância desse congresso, em especial nessa nova roupagem, em participando de missões pelos rios de Guarapimirim? Graças a Deus nós tivemos um resultado positivo. Como o Sr. falou, nós estamos participando da quinta noite aqui na Vila Correia, Nova Jerusalém, do nono congresso de missões, onde Deus colocou no coração do nosso pastor presidente para que ele pudesse fazer um congresso de uma forma diferente. E tem dado certo. Até hoje, contabilizou 17 almas que foram salvas para Jesus, um grupo de evangelização muito forte que Deus tem usado. E a obra do Senhor tem sido feita aqui no campo de Maiotá. Então nós queremos, nesse momento, agradecer a Deus e agradecer a todos aqueles que fazem parte desse trabalho. A emoção de estar participando desse congresso, que hoje vem sendo realizado aqui na sua igreja, na sua comunidade. Olha, para nós é um prazer muito especial, maravilhoso. Agradecemos a Deus por Deus ter nos proporcionado esta maravilhosa bênção, que é o nono congresso de missões no campo de Maiotá. E, como nós já ouvimos, tem sido dado muito resultado, salvação de alma, cura divina, a evangelização está sendo feita e nós só temos que agradecer a Deus, né? Pelo privilégio que Deus tem nos otorgado através do nosso pastor, que tem trazido lá da série do campo, da Vila Maiotá, né? Aqui para a região ribeirinha, nos setores, e tem dado certo, né? E o nome do Senhor tem sido glorificado. Oh, grande Deus, poderoso, santo, Israel, nós tentamos, gente, que é de santuário, Senhor, nessa noite. Senhor, com o coração alegre e agradecido, com o Teu espeto, com tudo que o Senhor tem feito, pela nossa espinda. Kathleen, qual é a expectativa para o encerramento desse congresso, que acontecerá agora, segunda-feira, na Vila Maiotá? A expectativa e um convite para todos os espectadores que assistem o Jornal Minência Online e pelas redes sociais. É, eu quero convidar. Você é o nosso convidado para estar junto com a gente. Com certeza, o meu Jesus vai se fazer presente nesse lugar, porque Ele é Deus de promessas. E se haverá cura, libertação e haverá o poder de Deus. Você é o nosso convidado. A sua presença será essencial para esse dia. Siga-se convidado, porque Jesus ama todos nós, Ele nos quer nesse dia. Então, esse foi o convite do nosso amigo, o pastor Uexo Castro, sua equipe aqui de organização. E lembrando, dia 31, na Vila Maiotá, o Jornal Miriense estará presente. Convido você a participar desse congresso e nos vemos lá. Eu sou Adriano Martins e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da comunidade religiosa e do desenvolvimento do município de Garapemiri. Fiquem todos com Deus. E o nosso muito obrigado. Obrigado.